O sol mal apareceu e já tinha gente chegando por todos os lados. Aos poucos, o ponto de encontro do Bora de Bike reuniu ciclistas de vários lugares. Essa dupla de amigos veio da cidade de Guapó. Pedelaram 45 quilômetros e garantiram que ainda tinha um fôlego para fazer todo o passeio. Isso aqui é geração saúde. Nós precisamos todo mundo chegar nesse ponto de ter a satisfação de pedalar. Pegamos a estrada e vinha bem de madrugada. Chegamos aqui a tempo ainda da organização aqui, do evento. E depois do evento, voltar para casa. Voltar para casa pedalando. Quem fez a inscrição garantiu o kit com a camiseta do Bora de Bike, que nessa retomada teve um significado especial, comemorar os 100 anos da cidade de Aparecida de Goiânia. Bora de Bike é um projeto fantástico da TV Record. E poder voltar aqui é fantástico. Dos 100 anos da cidade, de uma história de muita luta e podendo comemorar. Comemorar é uma vida como essa, que vai ligar até a Universidade Material de Goiás, podendo praticar atividade física, se divertir. É maravilhoso ter visto que as pessoas gostam disso aqui. Primeiro evento centenário aqui. A gente fica muito feliz por estar aqui hoje. E foi no coração da cidade que ninguém escondia a ansiedade de participar novamente desse passeio ciclístico. Afinal, já faz um bom tempo que eles não sentiam esse gostinho de pedalar com bastante liberdade. A atividade física, né, estar em comunidade voltando, né, o ritmo de pedalar, de estar junto, misturado, é muito bom. Com mais gente, dá mais entusiasmo? Sim, dá mais entusiasmo e motiva a gente a não desistir. Bora de Bike, estava fazendo falta? Com certeza. É um prazer nosso voltar com as ativações dos nossos eventos, voltar a estar perto do público, porque a Recó sempre esteve perto do público. A Recó Goiás, ela tem um case de estar todo mês com o público. E a ideia nossa nessa nova retomada é voltar com tudo para estar mais próximo da população do estado de Goiás. Uma equipe da Unimed estava à disposição dos ciclistas. Como sempre, o pessoal da Fernando Bicicletas deu aquela forcinha, ajudou os participantes com uma revisão rápida nas bicicletas, para fazer um trajeto tranquilo. Aqui é aqueles ajustes rápidos, olha na corrente, regular freio, regular câmbio, encher pneu, tudo aqui é de graça, é uma cortesia nossa. Já Ademides é bastante precavido. Trouxe de casa todo o apetrecho para que nada desse errado durante o trajeto. E ainda prometeu ajudar os companheiros de passeio. Tem colega que sai para pedalar, não leva uma cama de ar, não leva uma bomba, não leva nada. Então a gente carrega para poder socorrer os colegas também. Se tiver um problema? Se tiver um problema, a gente está aí para socorrer. Depois de uma longa espera que durou dois anos, enfim, o Bora de Bike está de volta. O Mar Azul de Ciclistas vai cobrindo as ruas já parecidas de Goiânia. A partir de agora serão pouco mais de 13 quilômetros de um passeio que já se tornou marca registrada da Recórdia de Goiás. Bora aqui! Bora! Coisa linda! Bora aqui! Bora aqui! Durante o trajeto, muita gente na calçada acompanhou o passeio, que movimentou o setor Célia Maria, que se estendeu até o campus da Universidade Federal de Goiás. Com a conclusão da metade do trajeto, teve aquela pausa para descansar e repor as energias. A gente vem num ritmo bem tranquilo, é passeio mesmo. Está dando certo para criança pedalar, idoso pedalar, está todo mundo, está tranquilo, está bom. Tudo tranquilo, tudo normal. Repor as energias. Repor e voltar. Aguenta, sim, tem que aguentar, né? Deu para vir, dá para voltar. Está tranquilo, cansei ainda não. E o pessoal mostrou bastante disposição no retorno ao ponto de encontro. Ao todo, foi pouco mais de uma hora de liberdade em cima da magrela. E depois do trajeto concluído, ainda teve o sorteio de seis bicicletas da Fernando Bicicletas. Passeou, divertiu, mas ainda levou uma bike para casa. Ainda levei uma bike para casa. É sorte demais, né? Não tenho nem o que dizer. Parabéns à Record e a todos os organizadores do evento. Estou muito feliz. É minha primeira vez participando desse evento. E eu estou gostando muito. Foi um passeio muito bom mesmo. E levou a bicicleta para casa. Ainda levei a bicicleta. Eu sou sortuda, gente. Você não tem noção. A gente está na 25ª edição, no período de 10 anos. Voltando aqui em Aparecida de Goiânia. A gente tem que agradecer a Prefeitura de Aparecida de Goiânia, a Unimed Goiânia e o Fernando Bicicleta por ter nos apoiado. E agradecer a toda a população. Foram mais de 4 mil inscritos. E mais de 5 mil participantes, com certeza. E esse Bora de Bike foi só um dos outros três que vem pela frente. Então, é só aguardar que em breve a gente se encontra de novo. Transcrição e Legendas Pedro Negri